Música Um gigante do futebol, com certeza um dos maiores jogadores aí da atualidade, Juninho de Itajaí, esse desafio no trem por trem, trazendo pra vocês aí o desafio Rei do Rio. Me fala aí, Juninho, como é que tá o coração jogar o lado desse monstro, fazendo parte desses grandes desafios? É sempre uma honra, né? O índolo mundial aí do nosso esporte, um herói aí nacional, é sempre uma honra enorme, eu acho que só quem ganha é os espectadores em casa que vão ver um grande jogo, um grande show dentro da quadra. E é isso, ó, essa dupla então vai entrar, daqui a pouquinho Sport TV é com você aí, Guga, pode chamar o jogo. Bora lá, vamos lá, resenha vai introduzir, vamos nessa. Renato Gaúcho O Grito vai pegar, Juninho Castarimense, já está lá na porta do Bruno, para acompanhar o Vasco Chepito E para acompanhar Na Sport TV tá ok, pode liberar o jogo? Eu vou chamar pra quadra agora, já Eu vou chamar pra areia agora Bruno Barros E Renato Gaúcho Vai começar a festa do futebol aí, duas feras do futebol e do futebol Vamos ouvir o bate-papo ali na resenha com o Renato Gaúcho, pessoal Guga Oi Confirmei aqui agora, um set de 25 pontos, beleza? 25 25 pontos, é Maurício 25 pontos, Maurício Não te ouvi, meu irmão Já resolvemos Já vamos resolver Se eu entendi certo são 25, é isso? Vamos nessa, 25 pontos, vamos embora Vai começar então o desafio no trem, pro trem O rei do Rio Vamos ver quem leva Vamos ver quem leva A foto oficial Bruno Barros Bruninho Renato Gaúcho Romário E Juninho, o maestro Estou de volta, Guga Boa Agora sim É isso mesmo Vai ser um set apenas de 25 pontos, tá? Maravilha, vamos nessa E na sequência, depois do desafio No trem, pro trem De futebol Nós teremos a final A grande final Categoria masculina, 3 sets E o Tim Franklin O Bruno Barros vai jogar agora E vai jogar depois Bruno Barros jogando Com o Bruninho Tocantins Ou o Bruninho Goiano Como você preferir Será apenas um set de 25 pontos Romário Maria Entretando Renato Gaúcho Muito obrigado Tudo bem, pro trem É com você, Renato Vamos nessa Vai subir a bola Bruno Barros Renato Gaúcho Romário E Juninho Em alguns anos Era um ataque dos sonhos Para muitos times Vamos ver Juninho, maestro Vai começar Vai subir a bola Concentração do maestro Ele respira O Elcinho O vovô vai apitando Vai subir a bola Juninho respira Concentra É o ritual do maestro Saque feito Começou o jogo Primeiro ataque do jogo No Renato Gaúcho Lobo Romário Lobo no Romário Renato Gaúcho Abriu os trabalhos 1x0 Deu lobby no baixinho Não tá nem aí A festa do dono Não tem conversa 1x0 Ó A toca no Romário Tentou Primeiro ponto do jogo Vamos nessa Vai pro saque Bruno Barros Saque feito Em cima do Romário Juninho Levanta essa bola Pro Romário Tentou passar Essa bola Na pingada de meio Cobertura Bruninho Contra golpe Lobo Bala de meio Fundo Defendeu Juninho Maestro Porta pra baixo Por dois pontos Que vocês estão assistindo Aqui no YouTube Vocês acham Que eles Não vão dar o sangue Nesse jogo Você acha que Romário E Renato Gaúcho Não vão se matar Nessa quadra agora? Deixa nos comentários A resposta Vamos pro jogo Saca em cima do Renato Gaúcho Vem pra ataca O Renato Ataca no meio Fundo Romário defendeu Contra golpe O baixinho Tentou pingar Bruninho Chegou nela Renato Bruninho passa Romário Juninho de segunda Bola no fundo Tem a cobertura Renato Meteu um piquei Pro alto Mais uma chance Romário levantou Vem o Juninho Bola de meio fundo Rali Renato Gaúcho Bruninho passou Mais uma chance Vamos ver o ataque Ataque do Juninho Mandou pra fora Dois a um Dois a um Dois a um Veio de repente Da jogada O ataque Vem a bola Pra fora Vamos lá Vai pro saque O Renato Gaúcho Sacando em cima do Romário Recepção do peito de pé Juninho corrigiu Romário ataca No fundo Devolveu o lobby Devolveu o lobby Eu falei Vão dar o sangue Não tenha dúvida disso Vamos lá Vamos pro game Saque feito Toca da fita e cai Ponto de saque É o maestro sacando É o Juninho De Santa Catarina Wilson Júnior O maestro De Itajaí pro mundo Vamos lá Vai pro saque Maestro Renato Romário na cobertura Tavinho Tavinho Perdão Juninho levanta Na diagonal Romário Matou essa bola Vejam esse jogo Como um prelúdio Pra final Senhores Vejam dessa forma Lobby na diagonal Pro bola Lobby não Na diagonal Curtinho Romário Matada de bola Tocou na fita ali Vai pro saque Maestro Preparado pro saque Respira fundo Vem pro jogo Vou falar um negócio O uniforme da atleta Ficou um absurdo Esse uniforme vermelho Esse uniforme branco Ficou um absurdo Vou te contar um negócio Muito bonito o uniforme Realmente Bonito Bonito Rapaz do céu Vamos pro jogo Julinho levanta Vem pro ataque Bora na diagonal Fundo quadra Contra golpe Renato Vem o Bruno Barros Vem pra baixo Bela bola Quatro iguais Vamos pro jogo Saque feito Em cima do Romário No fundo Juninho levantou Romário pinga Renato foi buscar Bruno Barros Renato Na diagonal Não passou Tentou passar ali O Renato Não passou Vamos lá Vamos pro game Mais um saque feito Renato Renato no ataque Na paralela Tá com em cima do Romário Cobertura Contra golpe Na paralela Tem a jogada Mais uma chance Bruninho levanta Renato pingou Juninho defendeu E caiu É a jogada Em que A melhor defesa Se torna um ataque Seis quatro O jogo na frente Romário e Juninho do Rio Saque feito Vai o ataque Do Renato No lobby Renato Tem defesa Voltou Bola passada De graça Mais uma chance Juninho Conseguiu passar Essa bola não volta Do jeito que veio Juninho afastou Ele deu uma desagueira Afastou Esse é o desafio No trem Pro tem O rei do Rio Vamos lá Vai pressar aqui Renato Gaúcho Romário Juninho ataca No lobby Renato devolveu Pra fora Tentou devolver Essa bola Foi pra fora 7-5 Saque feito Na verdade vai ser feito Agora pelo Juninho Vai o maestro Pro saque No padrão maestro Do saque Respirou Concentrou E sacou Renato Bruninho Renato pingou Que isso Renato Gaúcho Pingou de meio Nela bola Do Renato Gaúcho Ó Pingadinha no meio E matou Essa bola Saque feito Romário Levanta Juninho Romário Bruninho foi buscar Renato Maestro Maestro da recepção Romário levantou Vem Juninho Bola de meio fundo Cobertura Mais uma chance Renato Atacou Voltou Romário Vamos ver O ataque do baixo Renato cobriu De segunda Bruno No lobby Tem defesa Mais uma chance Romário Passou Renato Bruno Barros No lobby Bota pra baixo Bota pra baixo Gente Só pra explicar O Juninho Tá jogando No lugar do Tavinho Tavinho se machucou É o parceiro do Paraná Ele já veio machucado Por isso O Juninho Está o substituindo Mas Como a lesão Foi hoje O uniforme Já tava pronto Por isso Que nós temos Juninho No lugar do Tavinho Beleza Vamos lá Romário recebe Vem o Maestro Romário passou Renato Gaúcho Tentou a jogada O Bruninho Passou Juninho de segunda Bela bola Bela bola Vamos lá Vamos lá Juninho do Rio Vamos lá Vamos pro jogo Saque feito Levanta o Bruninho Renato Que isso hein Renato Gaúcho Pingou de novo Uma pingada Qualidade do Renato Categoria 8-9 agora Renato Saca Romário Juninho Romário Voltou Mais uma chance De segunda Bruninho Matou bem essa bola Bela jogada Nove iguais Diagonal de ombro Matou bem Romário Renato vai pro saque Sacou em cima do Romário Juninho Forçou pra fora Tentou forçar ali De segunda Mandou pra fora Tentou pingar Vamos ver se contra-golpe Pingou Bruninho Botou pra baixo Mais uma vez Décimo primeiro ponto Viraram o jogo Estão abrindo Esse é o desafio No trem Protein O rei do Rio É o Renato Gaúcho Quer manter a coroa dele Sacrefeito Romário Juninho Romário Na diagonal Tem a cobertura Marcação Contra-golpe Foi o Bruninho Atacando Na diagonal Romário foi buscar Juninho Tentou corrigir Não conseguiu Décimo segundo ponto Doze e nove Vinte e quatro pontos Diretamente de Itajaí Santa Catarina Ele O Maestro Saque É como você recebeu Vamos lá Vamos lá Saque feito Bola levantada pro Renato De novo Renato Terceira pingada Olha o Romário A cara do Romário Não diz nada Renato Gaúcho Pingando de novo Terceira pingada Terceira bola no chão Juninho de Itajaí Perdão gente É verdade É verdade Tem razão Obrigado gente Pela correção Peço desculpa Vamos lá O Maestro Vem pra ataque Tentou a bola Romário Na diagonal Botou pra baixo Juninho de Itajaí Wilson Júnior É nosso Maestro Peço perdão a todos Vamos lá Vamos lá Romário sacando Recepção Vamos ver o Renato Cobertura Vem o Maestro Passa de segunda Mais uma chance Renato Caúcho Bruno tentou no fundo do quadro Juninho cobre Vem pro ataque Mais uma chance Passa quebrado Maestro recebe Romário levanta Vem Juninho Pro ataque Pinga de meia Bola cai 12 e 13 Romário encostou Saque feito Em cima do Renato Bruninho Renato pro ataque Diagonal curta Bota essa bola no chão 14 e 12 Vai pro saque Hoje o rei do rio Tá em disputa agora Vamos ver o Romário Lobby Diagonal No fundo do quadro Na Malacai Um set só Felipe 24 pontos 14 e 13 É o jogo agora Romário Lobby Diagonal Fundo do quadro Botou pra baixo 13 e 14 Desafio no trem Pro tem Bruno Barros Renato Caúcho Juninho Maestro E Romário 24 Guilherme 24 Tá o sete Vamos lá Julinho sacando Renato Quebrou o passo Não volta Não volta Empataram o jogo 14 iguais Ó o Renato Olha só Recebi uma informação Agora Brito e Sandrei Estão aptos Pra competir No caso Sandrei Especificamente Então teremos Na sequência Disputa de terceiro E quarto lugar Tá certo? Brito e Sandrei Vão jogar Vamos lá Vamos pro jogo Contra Vitor Real E nem Disputa de terceiro E quarto lugar Na sequência Informação pra vocês Agora Vai poder descansar O Boninho Também Nesse jogo De terceiro E quarto lugar Maestro no saque 15 e 14 No jogo Saque feito Recepção Renato Gaúcho Tentou pingar Marcado pelo Romário Juninho de segunda Bola no fundo Quadra Contra golpe Lobo do Bruninho Bota no chão Vitor Real E nem Brito e Sandrei Confirmado Na sequência Disputa de terceiro E quarto lugar Vai ser jogão Na final Nós teremos O time Franklin Contra Bruno Barros E o Bruninho Importante São os últimos Dois jogos De hoje Beleza 15 iguais Bruninho sacando Romário Maestro Juninho Romário na diagonal curta Marcação do Bruno Barros Renato levanta Bruninho Balançou Tem defesa Pro ataque Pra trás Juninho Que absurdo de bola Pingou demais Agora Pingou demais Agora Tavinho se machucou Lucas Ele jogou Machucado o torneio Inclusive foram derrotados Em dois jogos Com o Paraná Por causa disso Estava com um enxeramento Grau 2 Jogou no sacrifício No riscão Ele jogou Ele escolheu jogar Vamos lá Vamos pro jogo Juninho Renato Contra a gol Juninho na recepção Romário levanta Tentou a bola No lobby No fundo quadra Contra-ataque Juninho foi buscar Romário levanta Juninho Bramacho É o Maestro Respeita 17º ponto 17 e 15 Olha o Renato Vamos lá Vamos pro jogo Vai pro saco Romário Passe quebrado Passou essa bola Voltou Romário Maestro Juninho Pingou de meio Renato cobriu Contra-golpe Renato Diagonal curta Juninho buscou Romário levanta Juninho Maestro No lobby No fundo Voltou A bola caiu No retorno Bala no chão 17 e 16 É o jogo Vamos lá Saque feito Recepção de bola Tentou pingar pra trás Vai voltar A cobertura Juninho Uma bola No ponto de cheque Voltou Matou de novo Olha o pedido de tempo agora Ou não Não Os dois vão tirar Aquela areia do olho Juninho E o Bruninho Hidratou ali Aproveitou Pra dar aquela lavada No rosto Vamos lá Vamos pro jogo Esse é o desafio No trem Protein O rei do Rio Em disputa No TAF 31 24 pontos Em disputa O jogo tá 18 16 pro Romário Romário Juninho O maestro O maestro respira Ele se concentra Pé direito na bola Saque feito Recepção de bola Vamos ver o ataque do Renato Renato Pingou de meio Romário marcou Contra golpe Vem o baixinho Vem o baixinho Vira a quadra Não é pra virar ainda não 19 e 16 É 25 Lembrando que na tabuada 6 vezes 4 É 24 Portanto 25 pontos Não era a tabuada do 6 Não vira portanto É isso né Tá certa Conta Esperamos que esteja 6 vezes 5 30 Certo então Só nesse caso Que vira Vamos lá Vamos pro jogo Juninho vai pro saque Saque o maestro Recepção de bola do Renato A categoria Bala bate na chapa Esquerda e morre Contra golpe do Juninho Maestro Vem o maestro Bruninho defendeu Renato levanta Bruno Barros Sentou na diagonal Romário marcou Segunda no lobby Renatão foi buscar Passou o Bruninho no fundo Buscou o Juninho do Rio Romário levanta Vem o Juninho Ataca Renato devolve Na rede 20º ponto 26º é o jogo Ah 20 e 16 36 6 vezes 6 36 Vira quadro É isso Vai pro saque O Juninho maestro 20 e 16 é o jogo Vamos a 24 tá Concentrou Respirou Sacou Em cima do Renato Bala de segunda Tentou o Shark O Bruno Barros É um desafio Ele tá dando o Shark Ele vai jogar a final daqui a pouco Vamos ver o Renato Lobby Fundo quadra Foi buscar o Juninho Romário levantou Maestro passou no fundo Renato defende Bruninho levanta O Renato atacou Romário Vem o Juninho de segunda Tem cobertura Contra golpe Bruninho balançou Voltou o Juninho A bola é boa 21º ponto O tempo Renato pediu o tempo Vamos ouvir Renato Gaúcho Livro do Barros O Renato Gaúcho Não tava na bola Eu tava Eu tava Eu pensei que fosse fora É O Renato Gaúcho Sobe ultra, 80% menos carboidrato do que as outras cervejas, aquela pausa, hein? Que calor é isso? Vamos, meu patinho! Olha o olho aí, tá bom! Vamos, Marcos! Retorei de baixo! Vamos, Marcos! Não, Marcos! Marinho, Marinho! Amassa o Renato, Marcos! Vamos lá! Vamos nessa! 21-16 do desafio! Desafio no Trem Protein! O Rei do Rio! Em disputa! O Marcos está querendo tomar a coroa do Renato Gaúcho! Vamos lá! Vamos para o game! 21-16! Vamos nessa! Abaço! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai para o jogo! Vai para o saque, Bruno! Sacou o Bruninho! Em cima do Romário! Juninho! Romário para o ataque! Marcado no lobby! Renato Gaúcho contra o gol! Pingo de meio! E o pingo de meio sempre cai! Mais um ponto! Décimo oitavo! Romário ataca no fundo! Cobertura! Renato! Bruninho! Voltou o Romário! Passa o Renato! Bruno Barros! Segunda! Voltou! Mais uma vez! Mais um ataque! Bola no fundo! O Romário cobriu! Juninho levanta! Romário no lobby! Bola fora! 19-21! Romário falou coisa feia! Não pode, Romário! Bola fora! Detalhe para você! Vamos lá! Vamos lá! 21-19! Vamos nessa! O jogo vai até 24! Renato passa! Tem a cobertura contra a golpe! Juninho pingou! E bota para o Renato! E bota para baixo! E bota para baixo! 22-19! Querem tirar a coroa do Renato! Esse é o desafio no Trem Protein! 24 pontos! Abraço! Marcelo Cotaca, meu irmão! Vamos para o jogo! Lembra de atacar o Renato! Tentou pingar no meio! Romário buscou Juninho de segunda! Ele mata! Ele não está nem aí, irmão! Tem o Ponto do Fecha agora! 23-19! O Ponto do Fecha! Números finais da partida! Podendo ser o último ponto! Renato! Poxa maravilha! Tem um caminho! Tem um caminho! Olha só! Vamos lá! Eu vou combinar a galera! Já sabe! Já estou aqui! Vou combinar! Tchá! 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 Vamos lá! Vamos lá! Massa que feito! Podendo fechar o jogo! Renato atacou! Lobby! No fundo! Cobertura Romário! Juninho! Pode fechar! Passou o Maestro! Renato Gaúcho! Bruninho! Pingou de peito! E botou para baixo! Não vão entregar o osso nunca! Primeiro match point já foi! Renato sacando! Romário! Juninho levantou! Romário! Romário pingou! Bruninho marcou! Renato! Bruninho! Que bola! Que ponto é esse, irmão? Não vão entregar nada! 21-23 é o jogo! Temos um jogo na barra! Renato Gaúcho vai para o saque! Esse é o desafio no Trem Protein! O negócio está bombando! Vamos para o jogo! De segundo, Juninho! Cobertura do Bruninho! Levantou! Bruno Barros do lobby! E aí? E aí? 22-23! Não vão largar o osso de jeito nenhum! Pedido de tempo do Romário! Vamo ouvir, vamo ouvir! De novo, mais uma vez! Alô galera do Bruno Barros! Aí sim! E daqui a pouquinho tem a final! Não é isso? Vamos! Vamos agora! Acabou? É boa! Tá! Tá! Fechou! Quero três pontos! Ah! Paciência! Paciência! Assim, eles jogam adivinhando o tempo todo! As bolas tudo deu perfeita! Eles estavam lá! Daqui a pouco tudo deu uma mais grossa! Caiu! Vamo lá! Paciência! Paciência! Agora! Paciência! Guga! Agora é Renato! Dois minutinhos do Renato! Renato! Vai voltar para a quadra! Complicando esse finalzinho aí, né Renato? Não, não! O jogo tá bom! Tá quente! Mas tá bom! Isso aí! O pai vai pra cima, hein! Vai pra cima ele, Guga! Ele não quer perder o título de rei do Rio nunca! Ele não quer perder o para ou impra pra escolher o quadro ou bola! Não quer perder na moeda! Outra coisa que deu pra perceber! Nesse momento do jogo, resposta calma, tá 12 por 8! Tá 12 por 8, Renato! Tá acostumado com pressão, né? Jogou só um jogo fraquinho, né? A história desse cara fala por si só! Vamo pro jogo! Tentou matar o Juninho! Olha a bola levantada! Bruno Barros! Pingou! Boa! 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 É empatado o jogo! 23 a 23, vamos a 25! Deu pra sentir como pressionado ele tá, né? Aí, ó! Ah, 25! Ah, 25! Bora! Saque feito! Vamo ver o ataque do Romário, ele pinga de meio! Marcado! Renato levanta, passou! O Juninho salvou, não passa! 24º ponto! 24, 23! Renato tá cansado com a do calor, mas ele tá... P da vida que essa bola não passou, olha! Será que ele tá competindo? Não, ó! Tá bom, né? Tá bom! Net point, 24, 23! Juninho respirou, concentrou, ele vai pro saque! Saque feito! Recepção do Bruninho, Renato levanta! Bruninho atacou! Romário! Pode fechar o jogo baixo, ele pinga! Bruninho buscou! Foi buscar o Renato, passou essa bola de segunda! Juninho e Romário no fundo! Bruno Barros defendeu! Renato não volta mais! Final de jogo! Vitória de Romário e Juninho! O Maestro! No desafio, no trem pro trem! 25, 23! E foi o jogaço, irmão! O Renato deu a vida, o Romário deu sangue! E foi o jogaço! E foi o jogaço! E foi o jogaço! Vai lá, fala, Titinho! Titinho Agra vai chegar na quadra agora! O Renato vai falar com o pessoal aqui da quadra! Da areia! Olha isso! Se puder chegar perto, era legal! Ou resenha, talvez! O que é 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 o que Deu duas palavrinhas ali O Renato, feliz de jogar futebol Tidinho, eu tô aqui na arena Será que ele ficou feliz? Com o vencedor do confronto O rei do Rio Do futebol também Ganhou ontem o tricampeonato E agora no desafio no Trem Protein Foi o ganhador, foi o vencedor O microfone é seu Cara, boa tarde a todos Mais uma vez obrigado a todos pela presença Obrigado a todos que estão nos acompanhando Pelo Sport TV 3 Essa vez aqui eu vou falar do Renato Renato é um cara que eu conheci jogando A gente se tornou amigo Hoje a gente virou um irmão Um cara que sempre Foi muito de palavra, muito parecido comigo Eu acredito que não exista no país Uma rivalidade Se chama de rivalidade isso Mais amiga do que essa Cara do caralho A gente convidou Primeiro momento ele se colocou à disposição Pra vir aqui pra jogar E assim, tenho uma gratidão Muito grande com ele Por tudo que já aconteceu Nas nossas carreiras A gente teve a felicidade de jogar Junto no Flamengo um pouquinho Depois ele como treinador também no Vasco No Fluminense Então assim, um cara que Eu tenho guardado no peito Como um dos grandes amigos Posso dizer um irmão que eu fiz No futebol Só tenho a agradecer Agora entrando no lado da rivalidade Ele tem que entender que aqui é minha casa E aqui é bambu A porrada come, gaúcho Porra É isso aí Salva de palmas Romário Faria O rei do Rio E só pra finalizar, claro Mais uma vez aqui Joguei ao lado de um dos caras Mais foda que eu conheci na minha vida Tanto dentro de quadra Como fora de quadra Juninho Juninho de Itajaí Irmão, muito obrigado Você virou um amigo da família E tu pode ter certeza Que em qualquer situação Em qualquer lugar O meu respeito O meu carinho por você É foda E tu mostrou pro meu cavalinho O outro tá vindo Que tá ruim pra ele, hein Valeu Tchau Tchau